Flow Music Yeah Meu nome é Milton Mendes Eu sempre quis dizer isso E.J. Grace Faltava o momento certo Acho que chegou a hora Acho que chegou a hora Você me deixou criança Me fez ver fumaça Fez o meu coração se apaixonar por você Eu tô apaixonado e eu não puedo crer Agora tô aqui Agora tô aqui Não consigo dormir, bebo, agora tô aqui Já não lembro de mim Eu só lembro de ti Eu sou feito de mim, não é novidade Um minuto sem ti, tá queria saudade Quando ligo meus dados lá no WhatsApp Sou com tuas mensagens, coração bate Tô a ficar criança Já não penso, penso em ti a todo tempo E esse novo não passar Não dá tempo, tempo nunca é suficiente Tô a ficar bem, bebe, bebe Juro, tô a custar É isso que acontece Você me deixou criança Me fez ver fumaça Seja o meu coração se apaixonar por você Eu tô apaixonado e eu não puedo crer Você me deixou criança Me fez ver fumaça Seja o meu coração se apaixonar por você Eu tô apaixonado e eu não puedo crer Me deixou bebe Bebe, bebe, bebe Me deixou bebe Bebe, bebe, bebe Me deixou bebe Se ela não tá, não achou Por mais que DJ ponha o som Não se passa no no, é tipo MC Roger no inverno Mas sei que tu também queres Todas são homens, sou tu ex-mulher Todas são lindas, sou tu ex-mulher Todas tem make-up, mas sou tu ex-mulher Linda, linda Vai Vem cá, vem cá Vai Paraí, eu não disse vai Eu disse fica, criança tá brincando Quero viver por você Me apaixonar por você Quero viver por você Você me deixou criança Me fez ver fumaça Fez o meu coração se apaixonar por você Eu tô apaixonado e eu não puedo crer Você me deixou criança Me fez ver fumaça Mas só fez o meu coração se apaixonar por você Eu tô apaixonado e eu não puedo crer Me deixou bebe 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 Me deixou bebe 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 Me deixou bebe Linda, linda Vai Vem cá Vem cá Vai Linda, linda Vai Vem cá Vem cá Você me deixou criança Me fez ver fumaça Fez o meu coração se apaixonar por você Eu tô apaixonado e eu não puedo crer Você me deixou bebe Você me deixou criança Me fez ver fumaça Fez o meu coração se apaixonar por você Eu tô apaixonado e eu não puedo crer Me deixou bebe 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 Me deixou bebe 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 Me deixou bebe Bebe Bebe